Deseje ao mundo um bom dia. Todos os dias a terra dá uma volta em torno de si mesma. O sol nasce e se põe para a lua poder reinar. O mundo dá voltas, a vida dá voltas e tudo tem o seu tempo. É preciso ter paciência e saber esperar. Cada novo dia que nasce é uma nova chance para continuar tentando. Ao acordar, pense sempre que o mundo e a vida não param, nem enquanto você dorme. Deseje ter um bom dia, pois isso só depende de você. Se lhe falta disciplina, discipline-se. Se lhe falta energia, procure descobrir o que pode lhe fazer feliz. Se se sente triste, identifique-se aquilo que faz mal e tire da sua vida. Se ontem você não conseguiu alcançar o que queria, hoje é um belo dia para conseguir. Nunca desista daquilo que acredita. O mundo dá voltas para nos mostrar que vale sempre a pena recomeçar. Um ótimo dia a todos e fiquem com Deus. Um ótimo dia a todos e fiquem com Deus.